Olá meus amigos, bem-vindos ao canal. Hoje é pedido de muita gente e combinando com o tema do vídeo, vou voltar ao início de tudo e fazer uma experiência. Vou fazer este vídeo em português. Posto isto, e desculpem a introdução demorada, neste vídeo vamos falar de algo antes dos alicerces da corofilia, talvez das fundações que antecedem os alicerces. É o ciclo do azoto ou do nitrogênio, como queiram chamar. Isto deveria ser básico para quem tem um aquário, porque quem já tem aquário já sabe isto de cor. Ou deveria saber, mas para quem não sabe porquê que os seus peixes morrem do nada, é porque esta fase crucial não foi feita, ou não foi bem feita. O ciclo do azoto é um processo biológico crucial para manter um ambiente saudável em aquários de água doce ou salgada. A primeira fase do ciclo começa com a decomposição de restos de comida, as fezes e outras matérias orgânicas no aquário que produzem amónia, que é altamente tóxica para os peixes. Sem o ciclo do azoto, os níveis de amónia no aquário aumentam rapidamente, causando danos aos peixes e a outros organismos aquáticos. As bactérias nitrificantes desempenham um papel crucial neste processo, pois convertem a amónia em nitrito durante a segunda fase do ciclo. A terceira fase envolve a conversão de nitritos em nitratos, realizado por outras bactérias. E esta é a terceira e suposta última fase do ciclo. Porquê suposta? Porque se não tivermos cuidado, os nitratos vão aumentar exponencialmente. Imagina que os peixes fazem sete partes de amónia numa semana. As bactérias irão transformar as sete partes de amónia em sete partes de nitratos, mas ainda continua a ser tóxica para os peixes. Então, as bactérias continuam a transformar as sete nitritos em sete nitratos e as plantas e trocas de água vão acabar com o ciclo. Mas e se não conseguirmos livrar de todos os nitratos? Nas medições dos testes, há sempre nitratos. É porque há sempre matéria orgânica presente no aquário. Agora imagina que a troca de água apenas removeu cinco das sete partes de nitrato. Ficaram dois. Ótimo! Mas na semana seguinte, estes dois que ficaram passam a quatro partes de nitrato e a terceira semana passam a seis partes de nitrato e por aí em diante, até que chegamos a um ponto que perdemos o controle e temos um envenenamento por nitratos. Por isso é tão importante sifonar o substrato e limpar os filtros com regularidade, retirando assim a matéria orgânica que fica a decompor e que irá aumentar exponencialmente se não for retirada, havendo problemas mais tarde. Por isso é sempre importante lembrar que os primeiros habitantes no aquário não são os peixes, mas sim as bactérias. As principais bactérias envolvidas no ciclo do azoto são as bactérias nitrificantes, nomeadamente as nitrossomonas e as nitrobactérias. As bactérias do género nitrossomonas desempenham um papel fundamental na primeira fase do ciclo do azoto. Elas convertem a amónia em nitritos, num processo chamado de nitrificação. As nitrossomonas são quimilitotróficas, o que significa que obtêm energia através da oxidação de compostos inorgânicos. Especificamente, elas obtêm energia da oxidação da amónia, enquanto o dióxido de carbono serve como fonte de carbono para o seu crescimento. Estas bactérias são amplamente distribuídas em ambientes aquáticos e do solo. Por sua vez, as bactérias nitrobactérias desempenham um papel crucial na etapa seguinte do ciclo do azoto. Elas convertem o nitrito, produzido pelas nitrossomonas, em nitrato, fechando assim o ciclo. As nitrobactérias também são quimilitotróficas e oxidam o nitrito para obter energia, utilizando o dióxido de carbono como fonte de carbono para o seu crescimento. É importante salientar que estas bactérias têm requisitos específicos de condições ambientais para um desempenho eficaz, tal como temperatura moderada e pH adequado. Na verdade, as bactérias nitrossomonas e nitrobactérias preferem um pH ligeiramente alcalino, idealmente entre 7 e 8,5, para o seu desenvolvimento e atividade metabólica ótica. Em ambientes com pH mais ácido, por exemplo, entre 5,5 e 7, estas bactérias tendem a continuar a realizar a nitrificação, mas podem encontrar dificuldades para crescer e desempenhar eficazmente a nitrificação, devido à redução da disponibilidade de protões que interfere nos processos bioquímicos essenciais para a sua sobrevivência. Assim, em ambientes ácidos, é importante monitorizar de perto os níveis de compostos nitrogenados e fornecer condições que permitam o crescimento e a atividade destas bactérias, como a adição de materiais que ajudem a tamponar o pH, como conchas ou de caracóis ou pedras calcárias, caso seja necessário elevar o pH para facilitar o desenvolvimento destas bactérias. Isto depende sempre do tipo de peixe que temos. Claro, se for um amazónico, nós queremos o pH um pouquinho mais baixo. Isto leva-nos à pergunta, então, como é que eu vou ciclar o meu aquário? Há várias formas de acelerar o processo de ciclagem do aquário. No entanto, para iniciar corretamente e de raiz a ciclagem, pode-se adicionar uma pequena quantidade de comida de peixe ao aquário ou usar amoníaco puro em pequenas doses. É crucial evitar a introdução de peixes nesta fase, uma vez que os níveis elevados de amónia e nitrido podem prejudicar os peixes. Outras formas que podem ser usadas e que se chamam de aceleradores de ciclagem é, por exemplo, introduzir no filtro cerâmica cicladas, ou seja, que tenham estado num filtro maduro por muito tempo, tendo acumulado bactérias. Mas este processo tem que ser rápido, pois as bactérias tendem a morrer se não estiverem com circulação de água e com uma fonte de amónia e nitrito. Outro método é de espremer a água suja das esponjas de um filtro ciclado, pois essa água é ouro líquido para os nossos aquários. Este método também pode promover o aceleramento no processo de ciclagem. Haverá mais, mas eu vou dar mais um exemplo. Pode-se usar bactérias engarrafadas, onde, de grosso modo, milhões de bactérias estão como que adormecidas na garrafa e que, em contacto com a água, se ativam e começa o processo de colonização e de nitrificação, acelerando assim todo o processo de ciclagem do aquário. Durante a ciclagem, é aconselhável realizar testes de amónia e nitrito regularmente, pelo menos em cada dois dias. Testes de água precisos, como os de gotas, ajudam a acompanhar o progresso da ciclagem e determinar quando as concentrações de amónia e nitrito estão diminuindo, indicando que as bactérias nitrificantes estão a funcionar corretamente. Além disso, também é possível medir os níveis de nitratos para acompanhar a conclusão da ciclagem, já que a presença de nitratos é um sinal de que o ciclo está quase completo. O aquário é considerado ciclado quando os níveis de amónia e nitrito atingem zero e são detectáveis níveis de nitratos na água. Isso indica que as bactérias nitrificantes se estabeleceram e estão a converter de forma eficiente a amónia e o nitrito em nitrato. A presença de nitratos em níveis seguros permite a adição gradual de peixes no aquário, pois o ciclo dos outros estará pronto para lidar com as cargas de resíduos de peixes de forma adequada. Muitas pessoas colocam prazos de 4 semanas ou 5 semanas. Não é correto colocar prazos na ciclagem. Umas podem demorar mais, outras menos. Tudo depende de como estamos a realizar o processo. Só os testes de amónia, nitrito e nitrato, como referi no ponto anterior, nos podem dizer se a ciclagem está feita ou não. Em conclusão, quero dizer que compreender o ciclo do azote e a sua importância na manutenção de um ambiente aquático saudável é crucial para o sucesso a longo prazo na acrofilia. Ao seguir estas práticas, reduzimos significativamente o risco da exposição dos peixes a substâncias tóxicas, promovendo assim um ambiente estável e seguro para a vida aquática. Espero que tenham ficado esclarecidos e compreendido que, sem entender o funcionamento deste ciclo, pode ser desafiador manter um aquário saudável, correndo o risco de entrar no ciclo misterioso da morte dos peixes. Agradeço-vos, do fundo do coração, por assistirem e não se esqueçam de deixar um like, subscrever, partilhar esta informação para que mais pessoas possam iniciar este hobby da forma bem-sucedida. Obrigado pelo vosso apoio. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri